Então recebam no palco, com muitos aplausos, a minha convidada, a geração Z, Giovana. Palmas pra ela que está aqui. Tudo bem, Giovana? É, mais ou menos. Mais ou menos. Já que tô aqui, né? Então tá médio. Que bacana. Vai começar me fudendo? Que legal, que sucesso, né? Giovana, você faz o que da vida? Eu sou influenciadora e atriz. Tá. E você se formou em alguma coisa? Ou você nem sabe o que é isso? Não. Não, tá. Me explica, o que você faz na internet? Eu sou tiktoker, faço dancinha, faço vídeo de cabelo com a minha irmã. A gente faz vídeo junta de dancinha. Você faz vídeo junto com a sua irmã? É. E ela é famosa também? É. Traz a irmã, traz a irmã. Cadê minha irmã? Cara, se chegar uma oriental eu vou rir muito. Desculpa. Não é. Vem, como é que você tá? Qual é o seu nome? Lídia. Que tipo de dança vocês fazem? Eu queria que você falasse um pouquinho da letra. Seu pai tá na plateia? Tá. Então faça o questão. Você namora? Você tem namorado? Eu namoro. Namora quem? Namora o Cauã, o nome dele. Ele é jogador de futebol. A pergunta mais importante é, da onde? Do Vasco. Puta que merda, meu amor. Tá, mas ele sabe que você tá aqui. Cara, eu falei que eu ia sair, mas sei lá. A gente nem se falou direito que a gente tá meio brigada até. Ah, isso é ótimo. Ah, merda. Isso é ótimo. E você namora quem? Além do que é uma paixão, que ela não sabe. Peterson Seed. Ele é dançarino. Peterson Seed? Isso. Diferente, né? Porra, diferente pra caralho, assim. E onde tá seu namorado? Na Europa. Chupa Maurício. Cala a boca. Senhoras e senhores, vamos pro WebBulley com a Giovanna e a participação da irmã. Vem aqui, chega aí. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Pararapiri, parapuruturuma. É combinado, combinado, né, Maurício? Tá aqui. Quem é Gabriel Viana? Quer jogar no Vasco? Vambora, começa aqui. Meu namorado tá conseguindo vaga. Tá foda lá. Ele é o quê? Um amigo também, ele é influenciador. Tik Tok. Trend isso? Porque ele é do Tik Tok. Tô falando. Mas o que é trend isso? Trend. Trend é do Tik Tok, que a gente faz essas trends em Tik Tok. Namorado, olha o namorado. Teste isso, só pode. Maconheiraço. Tem 40G? Queria fumar com meu pai. Maconha? Lógico que não, porra. Orégano. Apai! O teu pai é muito doido, então. O orégano faz mal. Tô falando do meu pai. Respeita meu pai. Ele tá aqui. Aí, Gabriel, vai tomar no golo. Eu não sei. Pra mim, seu pai é muito grande. Olha a voz do seu pai, pra mim. Aí, Gabriel, vai tomar no golo. Cacá, teu namorado, tem a mesma voz? Meu namorado é... Teste falando, meu namorado é... Eu fiz a voz de um... Mongoloide. Famosos. Você conhece famosos? Como é que é? Conheço. Tipo? Lorena Tucci. Chiquititas. Grande, não faço ideia que é. Chiquititas. Tá, vou falar. É muito boa essa profissão. Ela é ex-chiquititas. Ela faz o que hoje da vida? Ela é ex-chiquitita. Ela é triste, tadinha. Ela fica andando de roupa de escola, falando ex-chiquitita. Glória e Tucci, aquela que você falou lá. Deixa eu ver a carinha dela. Não lembro. Amiga, oi, gata. Deu merda. Tadinha. Minha irmã tá putaça com você. A vontade de rir é grana. Vamos criar um grupo. Amarrado de chorar é mais... Agora você vai entrar comigo aí. Novo grupo. Que porra foi essa? Lori, coloquei a Lívia no grupo porque ela falou que você disse mal de mim. Tô puta. Tadinha. Tu zoou que o meu namorado é do Vasco. Pode fazer isso com ele? Ele que tem que parar. É só ele e falou que tinha. Vasco da Gama e nada mais, hein? E ele tá em evolução. Ela tá de... O quê? Ah, isso maravilhoso. Entrou. Não ri, caralho. Tô puta. Ele tá chorando. E o caralho. Tá mauzão. Só pensa na série B. Amiga. Amiga é o caralho. Isso não é postura. Vai lá, manda o áudio. Amiga, eu juro que eu não tô entendendo. Vai se tratar. O que é isso, meu filho? Calma. O que tu falou dele? Anda. Fala, Lívia. Fala que eu não sou palhaça. Sou mulher. Sou guerreira. Sou empoderada. Amigo, eu nem sei que seu namorado é jogador. Mentira. É mentira. Tá mentindo. Essa piada é babaca. Vasco é time, sim. Vasco da campo não é time, não. Nós somos as irmãs máximas. Que porra é essa? Você virou o Capitão Planeta agora, caralho? Isso não se faz. Chega de palhaçada. Você é chiquitita. Foda-se. Aqui é Bolsonaro. Já, ha, ha, ha. Mano. Ela não tá nada caindo. Que droga vocês usaram. Tá vendo? Qual o nome do seu pai? Marcelo. Seu Marcelo, olha isso daqui. Essa é a juventude. Cadê o seu namorado? O amor, né? É. Amor. Tá de brincadeira. Tô puta com você. Vocês tão brigados, né? A gente nem se falou direito que a gente tá meio brigado até. Ah, isso é ótimo. É, porque eu tava pedindo pra ele escolher a roupa que eu ia ver ele jogar sábado e ele não tava querendo me ajudar. Quero terminar. Tem um mês que eles tão namorando. Ah, tem um mês? Ou você sai do Vasco. Ou terminamos. Ele vai escolher o Vasco, tá pagando. Ele vai escolher o Vasco. Ih, caralho. Senta no colo dele agora. Vem cá. Vem cá. Senta aqui no nerd. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Senta aqui. Senta aqui. Não precisa de nerd não. Mas só faz um... Isso. Chupa. Gente, tô acreditando. Peraí, cadê o seu namorado? Quem que é? Peterson, bota Peterson. Ah, vai se foder que o Peterson é esse cara sem camisa aqui. Ai, não bota foto não. Não vou botar. Por que que ele tá olhando pro pau no WhatsApp? Achei bonito, viu? Tá lindo. Fudeu. Sua namorada tá com o outro. Vem cá. Senta aqui, ó. Do lado dele aqui, ó. Senta aqui. Desce aqui. Vai. Você vai descer. Ele é meu namorado. É um trisal. Vocês fazem brincadeira juntos? Não, sua piranha. Pronto. Vai bombar, irmão. Se fodeu, sentou na frente. Caralho. Ih, caralho. Quê? 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 Não faz isso, pelo amor de Deus. Olha a merda que eu flagrei. Cheia de beijinho e o caralho. Ele é maluco. Ele é maluco? É? Ele é maluco? Duvido você matar esse cara. Fica aí, filho do cara. Irmão, vaza. Acaba, pelo amor de Deus. Isso é onde, hein, pavuna, filha da puta? Fala, o quê? Ele torna pra qual time? Flamengo. Ou Flamengo, ou ela. Escolhe. Tá surtada, cara. Deixa eu ligar pra ele. Que porra é essa? E aí, irmão, beleza? Tudo bem? Quê é tu? Tudo bem? Irmão, roubei o celular da Giovanna aí. Tava dormindo, irmão? Tá de boa? É tu? Eu sou Maurício Bolsonaro. Sou um dos sobrinhos do presidente. Tudo bem? Você tá fazendo o quê, Peterson? O que você tá fazendo aí? Tô dormindo, mano. Tô ligado. Foda, né? Tô na Europa. Tô na Europa, são quatro horas da manhã. Foda, né? E tua mulher com o outro, né? Foda pra caralho, né? Tô branco ainda, né? O que você achou dessa porra aí? Da tua mulher tá com o outro cara? Fizeram foto e o caralho. Tá na merda. O que é isso aí, cara? Nossa, eu tô amarela com a minha cara, mano. O namorado dela agora tem outra mulher aqui, tá? Fica tranquilo aqui. Tá de boa. Por que você não entende nada? Ele tava com aliança. Ele tava com aliança! Tava preocupado, né? Caçado e foda. Você tava preocupado. Valeu, Peterson. Um abraço, meu velho. Tchau, tchau. Que maravilhoso, velho. Meu namorado. Vamos ver. Quem é esse cara aí? Enzo. Meu novo homem. Tá vendo que os namorados... Joga no Botafogo. Em primeiro. É isso. Depois fica chorando quando for a minha vez. Não, hein? Tô logo te avisando. Ah! 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 É porque... Tá, peraí. Ah lá, tá dito? Não, deixa ele. Tá aí sentada no colo desse mula cansada. Não, mula cansada, não. Não, 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 não. Mula cansada. Irmão, mula cansada é escroto. Mula cansada é o caralho. Mula cansada. Caralho. Tá puto. Atende, arregão. Vem pro pau. Vou fazer o seguinte aqui. Terminamos agora. Manda, faz o... Faz um, faz um, vai tomar no colo aqui. Ô, irmão. Fala, irmão, aqui é o mula cansado. Vou te arrebentar a cara, filha da puta. Pronto. Fala, irmão, aqui é o mula cansado. Vou te... Deixa eu fazer um negócio aqui. Segura. Quem tem mais seguidores? Ah, vai ser você, foda-se. Fazer uma publicação bem gostosa aqui. No feed. Meu feed tem que ser todo organizado. Muito feliz em anunciar o próximo documentário da Netflix. Vem aí. Pepe e Neném. A origem. Melissa Maia é uma maia? Ah, e é bom. Gi, vou responder você, Alívia. Prometo, tô assinando uns documentos. Amo vocês, já respondi de verdade. Tô esperando. Assinou ou não? Estou faz quatro meses sentada na mesma posição aguardando a resposta. Temos ela? Ou posso me movimentar? Oi, Gi. Resposta de quê? Do que que era a resposta? Nem lembro. Você sabe. É sim ou não? É sim! Você acabou de fechar um contrato com a Netflix. Aê! Você topou participar do documentário da Pepe e Neném. O que é isso? Vamos gravar novembro. Que legal que você topou. Tô muito feliz. Tu viu que a gente não se fala? Tem muita pão, né? Ela tá topando. Pô, essa menina é muito legal. Juro pro Deus. Adorei a Mel Maia. Ela é muito maneira. Adorei. Aff, achei que era outra coisa. Vai dar merda, vai dar merda. Achou que era o quê? Você deveria ter falado. Ih, deu uma merda aqui. Agora você vai ter... Agora você vai participar. Vou te botar no te falar. Sinto sua... Ah! Senhoras e senhores, palmas pra Mel Maia. Que menina legal. Eu sinto falta de vocês. Liga aqui. Eu te amo. Ah, vocês estavam brigadas? Sim. Ó, a primeira vez que a gente tá fome. Tá bêba, fudeu. Vamos real se encontrar quando você pode. Eu sinto muito sua falta. Cara, do nada, ele reatou a nossa amizade. E você é muito importante pra gente. E eu tô chorando. Enquanto chupa uma rola... Não, brincadeira, brincadeira. Ia ser só pra quebrar, que eu não consigo. E eu tô chorando. De saudade. A Giovana. Ela sabe que é mentira. Ah, mas você me conhece. Para, tá debochando? Falei. Ah, foda-se. Não, 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 não. Corretor. Era a fofa. Saiu errado. Que isso, cara? Puta que cagada. Vamos marcar da gente se ver. Saudade real. Saudade de brigar de novo. Ela tá aí. Vamos. Aprendi novas danças. Vi que tá namorando. Mesmo de longe, eu torço muito pela felicidade de vocês. Ah... Tá bem. Só tem um problema. Ele é do Vasco. Caralho, eu tô fodendo. Tá bêbado. Vascaíno? Pois é. Tô na merda, amiga. Poxi! Caralho, é mais fácil falar. Ele é ladrão. Coitado do gibi. Quem é gibi? Meu pai. É a polícia do meu pai. Gibi? É, nem eu sei por quê. Pois é. Vascaíno na família. E meu namorado sumiu. Tô péssima. A gente terminou mesmo. É verdade. Quer dizer, às vezes... É verdade. Passou lá, vou te falar um negócio. Tipo, de fundo do coração. Essa menina, ela é muito legal. Tô vendo daqui. Eu nem conheço ela, mas ela é muito legal. Quer dizer, às vezes não. E vocês estão com um problema. Caralho, como eu virei o Salve Pochiori em um segundo? Eu acho que se falar que sou eu fazendo isso, ela vai ficar muito puta. Sim, verdade. Aconteceu algo. Mas você tá fazendo, ela vai assistir e vai ver que a gente tá deixando, porque é verdade. Ou seja, que ela vai perceber que você é filha da puta. Não, não. Não, mas ela... Depois você fala, foi uma brincadeira e na hora eu fiquei emocionado e tal. Eu te amo. Você... Você ama? Caralho, que porra, que ruim que ficou isso daqui. Sim. O que você quer falar pra ela? Porque eu não quero mais eu escrever. Quero que você fale. Fala que eu quero muito ver. Quero que ela vá lá na minha casa. Quero que você vá em casa. Ah. Pra gente conversar. Pra gente conversar. E te contar tudo. E te contar tudo. Pra gente conversar aqui agora. Pra você. Fala, você tá... Onde você tá agora? Pronto. Aí você vai sair daqui e vai encontrar ela. Vai, caralho. É amizade. É verdade. Porra, sério. Posso falar? Dica de velho. A vida não... É... Outro dia, você deve estar bêbada. Tá falando nada com nada. Ai, tadinha. Não, você vai resolver isso. Tem meses que a gente não se fala. Já te ligo e te explico. Aí você liga, explica, fala que foi uma brincadeira, uma trollagem, mas você... Já viu? Ela é muito legal, essa menina, e você não vai perder a amizade por causa de besteira. Qualquer coisa você mete no meu cu. O Maurício pegou, me zoou, ele é um babaca, mas você não vai perder essa amizade, não. Porque essa menina é legal e ela tem muito dinheiro. Tá bombando seu Instagram, será? Vem aí. Pepe e neném. Puta que pariu. Meu Deus. Isso não é trollagem, não, né? Lindas. Caralho, todo mundo. Passada. Lindas. Que maneiro. Lindi. Pepe e neném. Ah, filha da puta, macando. A Pepe e neném oficial. Estou muito feliz, do nada. Vamos lá pra ela. Foda-se. Tá falando sério, Netflix? Vi errado. É Record. Isso é trollagem, certeza, tua irmã não postou nada, porque é uma vagabunda. Pronto, vamos lá, deixa eu ligar pra ela. Ela falou isso? Falou. Me fala o patrocinador que você tem. Embeleza, ela é da Embeleza. Ela é da Embeleza? Vamos lá. Gente, é. Vamos lá. Oi, Bia, tudo bem? Meu Deus, eu tinha visto, eu sabia. Maravilha. A Giovana não ia postar. Deixa eu te falar, meu irmão. Tem aí. A gente tá fazendo uma parceria com a Embeleza agora. Deixa eu te falar. Exatamente. Você tem 30 segundos pra encontrar um produto Embeleza e pra ganhar 5 mil reais. Vai. Corre. Senhoras e senhores, palmas pras duas. Palmas pra Giovana. Palmas pra Lívia. Por que você não vem ficar comigo? Por que você não vem ficar? Tchau. 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 Tchau.